O Fera do Pizeiro 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 Direita, esquerda, no fundo Direita, esquerda, no fundo Joga o braço, vem fazendo o movimento Direita, esquerda, no fundo Direita, esquerda, no fundo Direita, esquerda, no fundo Direita, esquerda, no fundo O Fera do Pizeiro O Fera do Pizeiro O Fera do Pizeiro Essa menina é louca Eu acho que ela tá virada Essa menina é louca Eu acho que ela tá virada A noite passada Eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana Eu tô de bobeira Corro pra zoeira Corro pra zoeira Veja só quem tava lá Sua malandrinha Do seu namorado Acenando pra mim Pica na sua que eu fico na minha Malandrinha Pica na sua que eu fico na minha Malandrinha Pica na sua que eu fico na minha Malandrinha Pica na sua que eu fico na minha Malandrinha Migração Pica na sua que eu fico na minha P 케oure Pica na sua que o senão Pica na sua que eu fico na minha Malandrinha Pica na sua que eu fico na minha Pica na sua que eu fico na minha A noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana eu tô de bobeira Corro pra zoeira Bom, veja só quem tava lá Tua malandrinha com seu namorado Acenando pra mim Vem graça, eu vim na minha Balandrinha, vem graça, eu vim na minha Balandrinha, vem com a sua que eu fico na minha Embora meu parceiro, forró na mídia de Dom Pedro Maranhão Esmire, esmire, o Fora do Piseiro O Feira do Piseiro Bora sim, bora, bora sim, bora César Smith, o Feira do Piseiro Toca aí meu DJ, Francisco Mix, Tena Dilson Mix Tô aqui sofrendo a solitão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que eu poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profecia demais Ela vem me seduzir, é bola sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Mexe até com a tua mente, com ela acha pequeno Volta rapariga, com você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela, duas setadas pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, com você é mais gostosa demais Eu tô aqui sofrendo na solitão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que eu poderia tirar lá do cabaré A mula até gostosa, ela é profecia demais Ela vem me seduzindo, é bola sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Eu acho até com a sua mente, com ela acha pequeno Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela, duas setadas pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Bora meu parceiro Zé Roberto Galera do povo Atambu e Política e Maranhão Rocha Zé, com a chama e volta pra Deus Oi, toca, 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 sou santo e cachorrão do brega Bora meu dinheiro e meu roots DJ Paché, tô casado santo Solo my life be my head Solo my life be my head Solo my life be my journey Solo my life be my head Oh baby Estou pensando em ti 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 Fera do peixeiro menino Bora dele é Nilson Bora pra se esconder Vai Marendão do do céu Solo my life be my journey Solo my life be my journey Solo my life be my journey Solo my life be my head Solo my life be my head Chai Oh baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Oh Ora meu parceiro chocopo J subjected mil Mano de todo Chama Troca pra gés Cês bico Fera no bizeiro Repertório no Toca aí João Anderson CD, o moral de Barreirinhas Maranhão Chama! Tu tá achando que eu sou chiclete, ou me machuca e depois esquece Tu não me merece, quando o jogo virou, tô revertendo a situação O queimando escolhe vai paredão Eu tô chegando pra barrar o seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete, ou me machuca e depois esquece Tu não me merece, pois o jogo virou, tô revertendo a situação O queimando escolhe vai paredão Eu tô chegando pra barrar o seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, chorar, ligar Quando é suceder, o moral de Bahia Chama na pressão Oh, 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 oh Eita sucessão 10 mil de um fera do piseiro Essa vai tocar no céu, tá burro preto E o paredão do bote E esse aqui, Cristão Lá em casa tem um pato, dormiu pra dar mal Só que ele atenta, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato Só que ele atenta, tô pensando em matar Só que ele é brava até demais Não sei o que fazer pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, quacoa Segura aí, que estourou Lá em casa tem um pato, dormiu pra dar mal Só que ele é brava até demais, conseguiu fazer pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, quacoa Pega o pato, pega o pato, quacoa Pega o pato, pega o pato, quacoa Pega o pato, pega o pato, pato Ei, 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 ei